Olá pessoas, esse é mais um vídeo sobre crescimento capilar, aproveitando que eu já gravei o outro falando sobre o tônico caseiro que eu criei, que eu tô fazendo, que pra mim tá tudo sendo muito prático. Nossa! Dessa vez eu vim falar sobre o e-makeup, como eu citei no vídeo anterior, tá? Eu falei sobre ele que eu comecei a utilizar, porém eu acabei parando e eu vou explicar por quê. Então, este é o tônico capilar da e-makeup, que é a loção tônica anti-queda, combate a queda dos cabelos em até 90,6%. Estimula o crescimento capilar dos fios, aumenta o brilho e o volume, hidrata e melhora a vitalidade. Aqui fala a gente antes de usar, sem sal, sem álcool, para homens e mulheres e é hipoalergênico. Aplicar diretamente no couro cabeludo seco até que fique totalmente úmido. Massagear por alguns minutos, não precisa enxágue. Utilizar duas a três vezes ao dia, não lavar o cabelo logo após a aplicação para evitar a remoção. Vou colocar na tela também os ingredientes pra vocês. Então, eu já utilizei a cápsula anteriormente, muitos anos atrás, e eu gostei muito do efeito, mas eu pensei, pô, um tônico que eu aplico bem, né? Então, acho que vai dar um resultado melhor. Porém, pra minha decepção, vocês viram aplicando, ou eu vou mostrar agora, não sei quando que eu vou colocar a ordem, mas enfim. Vai estar aí eu aplicando. O que que eu achei do produto? Gente, meu cabelo ficou duro? Sim, ele ficou muito duro. Então, como eu vou aplicar isso daqui três vezes no dia? Tipo, você tem que ir a algum lugar. Eu, eu ando de moto, gente. Então, dependendo do que eu coloco no meu cabelo, se meu cabelo ficar duro e meu cabelo é fino, né? Esse loiro aqui, fino, enfim. Pra quebrar, é dois segundos, dois palitos. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou aplicar no meu cabelo. E ele ficava assim, super rígido, duro. Então, ele não é prático. Se você precisa trabalhar, sair... Como você vai aplicar um negócio desse que deixa o cabelo duro? Eu achei muito ruim. Já vi... Agora eu não consigo lembrar qual era o nome. Muitos anos atrás, tinha um produto também que era pra crescimento capilar e fazia isso. Então, eu pensei que esse, como é um pouquinho mais moderno, atenção 2020. Agora eu tô gravando em 2021, mas eu comecei a utilizar em 2020. Eu achei que ele não traria esse efeito. Se eu soubesse, eu não teria comprado. Porque eu só utilizo ele quando, tipo, eu vou lavar o cabelo hoje. Então, eu aplico ele de manhã, sabe? Se eu não for sair de casa, se eu não tiver nada pra fazer. Eu aplico ele de manhã e vou lavar ele no final da tarde. Pra dar o período de fazer algum tipo de ação, né? Porque não adianta você aplicar e lavar o cabelo porque não vai fazer efeito. Mas assim, como eu falei, não tem praticidade. Eu não sei se em cabelo de outras pessoas, qual é o efeito se endureceu ou não. Mas no meu, endureceu. Então, não tinha como eu ficar utilizando sempre. Então, como que eu vou ter resultado? Se fala que é pra utilizar todos os dias, três vezes ao dia. Então, eu só utilizo ele quando eu vou lavar o cabelo. Não dá pra eu passar, deixar de um dia pro outro. Porque corre isso com o meu cabelo embolar todo. É, essa é, eu tô falando, é um relato pessoal, gente. Se não aconteceu com vocês, por favor, deixa aí. Eu vou adorar ouvir o relato de vocês. Então, pra mim, não tava sendo prático. Por isso, eu acabei criando o outro tônico. Que é um tônico que eu vou deixar o card. Se eu não já deixei, vou deixar aqui. De tudo que eu já utilizei nesse processo de crescimento capilar. E os últimos que eu estou utilizando. E o tônico vai ser que tá sendo muito prático. Porque lá, não deixa meu cabelo duro. É bem natural. Tá estimulando. Eu já percebi alguns fiozinhos começando a aparecer. Mas, enfim. Pra mim, este daqui foi uma grande decepção, tá? Não digo isso em termos de resultado. Porque eu não consigo ver um resultado. Sendo que eu só utilizo ele... Quando eu vou lavar o cabelo. Ultimamente, eu tô lavando o cabelo a cada dois. Vamos dizer. Eu acho que eu utilizo ele duas vezes a três vezes por semana. Entendeu? Então, acaba sendo... Acho que o resultado acaba demorando um pouquinho mais. Enquanto utilizar... É, utilizo. Vamos falar a verdade. Quase não tô utilizando ele, tá, gente? Eu acabo utilizando o outro tônico. Que é prático. Eu consigo utilizar ele várias vezes. Tem vezes assim que eu uso o outro tônico todos os dias. Entendeu? Por não pesar no cabelo. E esse daqui, quando eu lembro. Porque como eu sei o efeito que ele dá no cabelo. Às vezes eu preciso tirar alguma foto. Fazer alguma coisa. E eu acabo falando. Não, meu cabelo vai ficar duro. Eu acabo deixando de lado. Mas é preciso usar. Porque a gente investiu, né? Bom, então. Por essa questão, eu não indicaria. Eu diria assim. Utilize a cápsula. Porque você vai tomar a cápsula. É muito pré-prático. Eu achando que isso aqui ia dar mais resultado. No fim, não foi o que eu pensei. Mas, de qualquer forma. Se você também tiver alguma coisa que você tenha tomado. Que nem eu já tomei a MECAP. Já tomei a Pantogar. Tomei outra coisa. Ah, sei lá. A gente já fez tanta coisa. Mas se você tiver alguma dica. Pode deixar aí nos comentários. E aproveita, deixa também o seu like. E se inscreve no canal. Para mais dicas como essa. E diversas outras dicas. Porque o meu canal tem de tudo. E também você pode se inscrever no meu outro canal. Que fala sobre espiritualidade, meditação. E a gente cuida do corpo e cuida da mente também. Então, acho que é isso aí, né, gente? O vídeo não tem muita coisa para falar. Só falei mal dele, coitado. Mas, enfim. Estou trazendo aqui o meu relato. Então, é isso aí. Deixa seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Que pode ser de qualquer coisa. Obrigada pela atenção. E joinha. E aí E aí E aí E aí E aí